Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. Hoje é um vídeo para divulgar dois canais. Primeiramente vou falar do canal da Ana. Ana é uma amiga que acabei conhecendo nas épocas do Orkut, em meados de 2004. Mais ou menos a época que criei meu primeiro canal no YouTube. A partir daí ela acabou conhecendo meu canal principal e acabou decidindo criar um canal para ela. Ela tirou dúvidas na época de como era fazer vídeos e dicas. Depois ela acabou criando outro canal, onde ela atualmente está fazendo seus vídeos. Mas nesse decorrer do tempo, ela acabou perdendo a visão. Mas o que eu sempre costumo dizer, a vida costuma nos pregar peças. Mesmo com esses imprevistos, ela continuou seguindo a vida dela. Hoje ela está com mais de 20 mil inscritos. Você imaginaria o quão difícil é não poder enxergar? Eu não sei como seria se eu perdesse a visão. Por isso digo que sempre temos que nos pôr no lugar das outras pessoas. Às vezes reclamamos de coisas que nem sequer deveríamos reclamar. Não é questão de que você sofre mais ou eu sofro menos. É uma questão de saber enxergar os problemas das outras pessoas. A maioria das pessoas vive reclamando e ao mesmo tempo sentindo-se melhores com isso. Como se sofrer mais aumentasse o ego dessas pessoas. Vejo que é uma competição de quem sofre mais. Ana é uma pessoa que devemos tirar o chapéu. Pois mesmo com esses problemas, ela continuou. Não desistiu e segue sua vida da melhor forma possível. Eu vejo canais que tem mais inscritos que ela. Tem uma vida muito mais abençoada e reclamam de barriga cheia. Que não conseguem inscritos, que tem poucas visualizações. Mas quando você vê no social Blade, eles estão com média de 10 mil visualizações diárias. E ganhos de 100 a 200 inscritos por dia. E ainda fazem vídeos reclamando de que o canal não cresce e acabam desistindo dele. Agora eu digo. Quem merece mais nossas atenções? A prova de que se você não desiste e seguir continuando nessa caminhada. Cedo ou tarde, você terá sucesso. Está aí. Creio que esses canais que desistem, provavelmente tem muito mais recursos. Mas a diferença é a capacidade. O canal dela está na descrição do vídeo e aqui no card. Conheçam o canal dela. Vocês não vão se arrepender. Ela traz muitos assuntos que acrescentam nas nossas vidas. Outro canal que eu vou recomendar é de um inscrito aqui do canal. É o Beta.Inc. Ele traz conteúdos que nos dias de hoje está muito escasso. Mensagens de positividade para você refletir. Vlogs que é difícil ver nesse meio cheio de besteiras. Se você se sente para baixo, desmotivado, conheça o canal dele. Você não vai se arrepender do conteúdo e dos vídeos. Como já havia falado, se você tem um canal, não desista dele. Continue em frente, pois um dia o retorno desse trabalho voltará. A vida pode ser difícil, pode ser obscuro para muitas pessoas. Mas precisamos saber ser realistas nos nossos pensamentos e otimistas nas nossas atitudes. A diferença pode estar aí. O link do canal dele estará também na descrição e no card. Se você gosta do meu conteúdo, vai gostar do dele. Faça vídeos. Não desista dos objetivos se você tem um canal. Faça um bom trabalho, se esforce e não pare. O resultado disso tudo, você saberá. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Curte e compartilhe aí com seus amiguinhos, com sua esposa, seu pai, sua tia, seu cachorro, para sua orquídea e para sua fisioterapeuta. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.